E aí pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje? Vamos! E aí Sara, tudo bem? Tudo bem! O que nós vamos fazer hoje, Sara? Hoje a gente vai fazer o Kakunin Doriru Qual parte? Parte 2 Parte 2, são 4 frases só, bem rapidinho, página 55 pra você que tem o livro São 4 frases aqui, a gente vai lembrar delas e escrever a escrita delas em Hiragana O exercício, Sara, leia pra gente, por favor É, escreva a leitura do kanji que está com a linha vermelha, então vamos lá É, você que está em casa, tente ler essa primeira frase aqui pra mim, por favor É uma palavra, na verdade, né? Você que tem o livro, tente fazer todo o exercício e depois volta aqui pra gente fazer junto Vamos lá Conseguiu ler? Esse aqui é o kanji de otoko, mas não leu otoko aqui, é outra forma de ler, né? Como se lê isso, Sara? É chou nan Chou nan O que é o chou? Aqui tem a leitura nan Chou nan O que é o chou nan, Sara? É o primogênito O primogênito, né? O filho mais velho, o primeiro filho, né? No caso, quando é homem Se fosse mulher, seria... Você sabe como é que seria, Sara? Choujo Choujo Conseguiu ler? Já dá a tradução pra gente, Sara? O que seria isso aqui em português? É o banheiro dos meninos Banheiro dos meninos Só que aqui também é o kanji de otoko Não é nan É outra leitura Vamos lá, Sara? Pode ler? Dan-shi toire Dan-shi toire Dan-shi, então, é os meninos Dan-shi Dan-shi toire Se fosse das meninas, era joushi toire Apareceu aqui no exercício de ontem Que é o joushi toire Beleza? Bom, vamos pra parte de baixo agora As duas frases de baixo Primeira frase, leiam vocês Conseguiram ler? O que que está escrito aqui, Sara? Da-ko-no-sen-sei Sem-sei O que que seria isso? Da-ko-no-sen-sei É os professores da escola Isso, professores da escola Da-ko-no-sen-sei E agora, a última frase de hoje Pra gente encerrar nossa lição Deixa eu ver se está cabendo toda a frase aqui Leiam vocês Dá a tradução pra gente Pra dar uma dica, Sara? É, mexer com a ponta dos dedos É, na verdade é tocar, né? Tocar Quando você toca com a ponta dos dedos O que que está escrito aqui, Sara? Yubi-saki-de-sawaru Yubi-saki Esse cantinho aqui tem a leitura Saki Yubi-saki-de-sawaru Yubi-saki-de-sawaru Seria tocar com a ponta do dedo, né? É, e acabamos Já foi rapidinho, né? Página 55 Foi encerrada agora Amanhã a gente começa a fazer os exercícios Da página 56 Beleza, pessoal? Bom Alguma pergunta, Sara? Não Ele memorizou a palavra tchouna, né? Que é o primogênito Bom Ficamos por aqui Fiquem com Deus E até amanhã Dá tchau, pessoal, Sara Tchau, pessoal Tchau O疲れ様